bom vamos lá as três as três óticas abertas todas as três o mesmo tipo de fibramento e eu consigo mostrar aqui tenta mostrar e é fibramento único é um cabo um cabo de fibra óptica único ok então temos que procurar na internet não é múltiplos filamentos mas é único fibramento e esse aqui é um dos mais chatos para se achar se achar beleza mas que vai demorar um tempinho para achar vai